O deputado Mendonça Filho, nesse momento, ri bastante ali com o deputado do MBL e o deputado do Novo. Mas é lógico, o que é bom pro MBL não é bom pro filho da classe trabalhadora. Um, dois, três, quatro, cinco mil, é só que a reforma do ensino médio, vamos parar do Brasil. Se não revogar agora a reforma do ensino médio, vamos parar do Brasil, não vamos parar nada. Se eles fizerem greve de estudantil, eles simplesmente não vão estudar e o Brasil vai continuar andando. Então, pode continuar, chorar, espalhar, o destaque vai ser derrotado, o terço deputado Mendonça vai prevalecer e ninguém vai parar o Brasil. O Brasil vai continuar andando normalmente. A Mendonça Filho, eu não agradeço nada, pelo contrário, o senhor Mendonça Filho é responsável por nós estarmos nessa situação no dia de hoje. Eu não sou lema pra ficar agradecendo a Mendonça Filho, eu não sou todos pela educação pra ficar agradecendo a Mendonça Filho. Ah, mas é a possibilidade do estudante escolher. Que conversa fiada! Agora, tem um outro ponto aqui que é gravíssimo, que é a privatização. E não à toa, o deputado Mendonça Filho, nesse momento, ri bastante ali com o deputado do MBL e o deputado do Novo. Mas é lógico, porque eles estão satisfeitíssimos com a proposta que estão aprovando aqui no dia de hoje. O deputado do Novo subiu à tribuna e elogiou. Falou que o texto é fantástico. O que é bom pro Novo, não pode ser bom pro filho da classe trabalhadora. O que é bom pro MBL, não é bom pro filho da classe trabalhadora. Nós poderemos estar num outro patamar, se fizessem o mesmo que o golpista Temer e o golpista Mendonça fizeram. O governo deveria ter mandado uma medida provisória revogando o novo ensino médio. O debate foi intenso, a discussão foi profunda e se definiu para o ensino médio brasileiro uma estrutura legal permitindo a que os jovens tivessem o direito a serem, os jovens ser protagonista da definição da sua formação, do seu itinerário formativo, de um lado, e também considerando uma das demandas mais relevantes da nossa população, especialmente os jovens, que é justamente a conexão com cursos técnicos profissionalizantes. O que é que se muda do novo ensino médio de 2017 para a proposição atual, que será votada logo mais? Primeiro, a carga horária, que era de 3 mil horas em 3 anos, permanece a mesma, ampliada, uma garantia e um acréscimo importante para os jovens brasileiros. Segundo, a valorização da educação técnica, que sempre foi o meu discurso. O Brasil não pode eliminar a possibilidade de um jovem ingressar na educação técnica profissionalizante. Garantir o acesso à educação técnica, deputado Bibo, significa garantir incremento de renda, mais empregabilidade. Além desse aspecto, a língua estrangeira. Como se sabe, na legislação brasileira, a gente estabelece o inglês como língua estrangeira obrigatória. A língua estrangeira obrigatória, que é o inglês, é algo que é praticado no mundo como um todo. A proposta do governo defendia o espanhol como segunda língua obrigatória. Nós entendemos e respeitamos a língua espanhola, mas não dá para você encaixar, dentro das 3 mil horas, a obrigatoriedade de duas línguas estrangeiras. Nós colocamos no nosso texto que o espanhol será a língua preferencial. Entretanto, a obrigatoriedade da aplicação de uma segunda língua estrangeira ficará a cargo de um sistema estadual de educação. Então, se um Estado, como o Rio Grande do Sul, que tem fronteira com o Uruguai, com a Argentina, quiser colocar o espanhol como língua obrigatória, o fará. O respeito à BNCC, que é a base nacional como curricular, que comanda, e a manutenção dela como norte do nosso ensino médio, e de toda a educação básica, que comanda a definição dos currículos que cabem à responsabilidade por parte dos Estados e das redes estaduais de educação. A grande virtude dessa proposta, professora Luciene, é que ela foi fruto de uma ampla negociação. Senhor presidente, eu sou fruto do ensino técnico público, estudei com muito orgulho no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, processamento de dados. O notório saber não é uma inovação do relatório do deputado Mendonça, já está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Não há nenhuma inovação nesse sentido. Aliás, foi justamente a inclusão do notório saber que possibilitou o crescimento do ensino técnico no nosso país. A gente está falando, basicamente, de que os professores, eles tenham o conhecimento da prática. Se eu estudei processamento de dados, eu quero estudar com programadores. Eu quero estudar com quem, de fato, exerce e sabe ensinar a profissão. Presidente, eu peço a galeria que não se manifeste em... Um, dois, três, quatro, cinco mil! Revolta a reforma o Paraná do Sul, Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Revolta a segurança que acompanha as pessoas que estão na galeria. Perdão, deputado Kim, vamos restituir o seu tempo. Presidente, eu até matei um pouco a saudade agora da época do impeachment, que a UNI, que a UBS diziam que ia parar o Brasil. Não pararam nada, o impeachment aconteceu. A direita agora é vocês, vamos parar! Se não revogar agora a reforma do ensino médio, vamos parar o Brasil, não vamos parar nada. Se eles fizerem greve de estudantil, eles simplesmente não vão estudar e o Brasil vai continuar andando. Então, pode continuar, chorar, espelhar, o destaque vai ser derrotado, o texto do deputado Mendonça vai prevalecer e ninguém vai parar o Brasil. O Brasil vai continuar andando normalmente. Vamos derrotar esse texto, vamos continuar tendo aulas com professores qualificados pela prática. Até o deputado Gilson me colocou e fez um pedido para que eu colocasse aqui nessa tribuna. Bom, encontrem aí então um mestre de obra com licenciatura para dar o curso técnico para a sua turma. Encontrem várias outras profissões em que você se forma na prática com conhecimento profissional, porque o ensino técnico é isso, é para você voltar para o mercado de trabalho, voltado para você sair empregado do colégio técnico, assim como eu saí do colégio técnico da Unicamp. Então, o intuito é justamente capacitação profissional. E eu fui presidente da Comissão de Educação, Vossa Excelência, deputado Mozes, também foi presidente da Comissão de Educação, e nós sabemos que uma das maiores razões para a evasão escolar é o estudante do ensino médio não encontrar naquilo que ele aprende em sala de aula um respaldo do que ele vai enfrentar na realidade. Ele não vê conexão daquela miríade de matérias obrigatórias sendo um reflexo daquilo que depois ele vai enfrentar no mercado de trabalho. E justamente por isso, a maioria esmagadora, já demonstrada por pesquisa que o deputado Mendonça fez questão de divulgar a este plenário, a maioria esmagadora dos estudantes são sim a favor de ensino técnico profissionalizante, são sim a favor que como em países desenvolvidos você tenha flexibilidade para escolher os seus itinerários formativos, porque eles querem estudar aquilo que eles têm mais aptidão e o que eles vão exercer depois no mercado de trabalho ou depois o que eles vão ingressar numa universidade. Então, nosso posicionamento é absolutamente contrário a esse destaque e com muita tranquilidade nós vamos derrotar simbolicamente aqui no plenário. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.